Olá meninas, voltei. Para quem não me conhece ainda, me chamo Janete Lima e hoje eu trago o vídeo que mais bomba aqui nesse canal, que eu sei que vocês que me seguem já estavam ansiosas esperando por esse vídeo aqui, que é o famoso vídeo de comprinhas nos saldos da Zara. Exatamente, vocês sabem que sou apaixonada gente por essa loja e os saldos começaram aqui já fazem uma semana, diferentemente aí do Brasil e eu já comecei a comprar algumas coisinhas, já vou dando uma notícia triste, infelizmente não sei o que aconteceu, não consegui comprar, ainda não consegui comprar praticamente nada daquilo que eu queria. Quando eles atualizaram gente o aplicativo, as peças que eu tinha dentro da minha sacolinha praticamente acabaram no mesmo momento que iniciou o saldo e eu não consegui comprar muita coisa não, hein gente, daquilo que eu queria. Hoje eu trouxe sim, tem bastante coisas aqui, talvez tenha coisas que eu vou ter que devolver porque eu não tinha provado na loja, porque eu não sabia o tamanho, talvez porque eu não vou gostar mesmo, mas vou dividir esse vídeo gente em duas partes porque ele vai ficar bastante longo, já sei disso. Algumas pecinhas vocês já viram lá no Instagram, porque eu já coloquei uma fotinha por lá e vamos começar, não é meninas? Ah, antes de começar gente, por favor, por favor, não esqueçam de deixar o like, inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com as amigas que gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? Vou mostrar pra vocês as peças e a pedido de algumas de vocês vou provar como eu fazia antes, tá bom? Por isso mesmo vou cortar o vídeo em duas partes pra não ficar longo nem enjoativo pra vocês. E já vamos começar gente mostrando uma das peças que vocês viram lá no Instagram, tá bom? Que é essa jaqueta aqui, gente olhem só que cor maravilhosa, eu estou assim apaixonada pelas cores e esse verde aqui gente é perfeito. Essa jaqueta é um modelo oversize, gente ela é super linda, veste super bem e é um tecido 100% algodão e é perfeito pra usar também durante o verão, naquelas noites, naquelas tardes que tem um pouquinho de ventinho mais frio. Gente, ela é feita assim, olha que linda que é essa jaqueta, eu fiquei apaixonada quando vi ela no site, ela não veio pra loja, tá bom? E outra coisa meninas, todas as peças que eu encontrar o link vou deixar aqui na descrição do vídeo de todas as peças, se por acaso vocês não encontrarem o link aqui é porque não tinha mais no site e eu não consegui baixar pra vocês, tá bom? E vamos ver essa jaqueta com detalhes. Gente, vamos começar falando dessa cor que esse verde bandeira é uma das cores que eu estou assim alucinada ultimamente. Entre verde, rosa e laranja eu não sei qual é a minha preferida. O amarelo, vamos dizer que é o amarelo que eu já introduzi ele também. Gente, ela tem esses botões feitos assim, botões, olha aí gente, os bolsos feitos estilo faca, é belíssimo, o acabamento dela é perfeito. Tem esses botões que eu achei lindo, uma das coisas que eu também super amei, foi os botões na mesma cor da jaqueta. Ela tem o punho feito assim, olhem que linda, tem a golinha maravilhosa. A parte de trás é feita assim. Gente, o acabamento dela, o acabamento dessa peça é nota 10. Eu não vi ela, nem peças parecidas assim na loja, só no site. E ela, gente, é um tamanho P, não foi no saldo, sabe bom meninas? Eu comprei ela antes dos saldos, mas ela já baixou porque eu tinha visto no site sim que ela tinha baixado, mas já tinha acabado todos os tamanhos. Então, do que que adianta, né? Baixar o preço se você não vai mais encontrar peça pra comprar. Mas, às vezes, eles colocam alguém que comprou e ficou pequeno, não gostou e devolveu. É por isso que eu fico sempre ali no aplicativo. Vocês já sabem a tática que uso pra conseguir comprar as peças que eu quero. Gente, e essa daqui é um tamanho P. E ela custou R$29,95 quando eu comprei. Mas, agora, no site, ela está R$19,95. É um modelo Over, quer dizer que veste bastante larguinho. Eu comprei o meu tamanho habitual, que eu costumo comprar, que é um P. Mas, se eu tivesse comprado o PP, que ela tem... Ah, tem sim. Se eu tivesse comprado o PP, também teria ficado muito, muito boa. Eu vou provar pra mostrar pra vocês, mas eu vou deixando a fotinha aqui do lado, tá bom? Olhem que linda que fica, olhem que linda com essa pantalona rosa. Gente, super amei. Achei que ficou nota 10. E agora, eu vou mostrar ela vestida aqui pra vocês. Vamos ver como ficou. E aí, meninas, gostaram? Eu super amei. E as próximas peças que vou mostrar pra vocês são acessórios. Como vocês sabem, eu amo acessórios de cabelo. Principalmente broches e fivelas. Não sei como se chama aí na região de vocês. Tic-tac, broche, fivelas. Sei, gente, que eu vi esses aqui lá na loja. Com esses tons pastel e me apaixonei. Não poderia deixarem de ser meus. Gente, não foi no saldo. Comprei realmente porque eu tinha gostado. Talvez agora, até no site, ele esteja descontado. Mas eu não vi. Eu entrei hoje mesmo, dei uma olhadinha e não tinha visto. E vem esses três aqui. São lindos. Olhem, gente. O viola, o lilás, que adoro. O verde, que eu combinei, inclusive, na fotinha que vocês viram com a jaqueta verde. E esse amarelo, maravilhoso, que eu já estou com uma peça. É assim que vou combinar com ele, com esse daqui. E esses três, gente, custaram R$ 9,95. O acabamento é perfeito. Deixa eu mostrar um aqui pra vocês. Ele é como se fosse um veludinho, gente. Eu não sei explicar. O material dele é muito, muito macio. É feito assim, próprio como tic-tac. Pra dar aquele toque de style. Fica belíssimo. Gente, adoro, adoro esse tipo de acessório aqui. Esses são três em três modelos diferentes. R$ 9,95. Como sempre, meninas, vou deixar o preço aqui ou aqui em reais pra vocês, tá bom? E já vamos passar para o outro acessório que eu comprei. Que vocês também já me perguntaram no Instagram da onde era. Eu acredito que já tenha chegado aí no Brasil também, gente. Esse aqui nessa bolsinha, com essa cor maravilhinda. E esse acessório, gente, eu já vou dizer pra vocês que eu comprei nessa cor. Mas também já quero em outras cores. Porque é super lindo. E vamos ver, vamos ver. Tantã. E essa daqui. Gente, que sustento, né? Igual criança em loja de doce. Gente, e é essa bolsa aqui. Vocês estão vendo bem a cor aí? Ela é um tom pastel de lilás. E tem essa parte de correntaria dourada. Super linda. Gente, super amei. Super amei. E olhem só como combina, gente, com o verde. Ah, gente. Eu super amei. Fiquei apaixonada. Essa daqui, meninas, comprei diretamente na loja. Ela é feita, vocês sabem, com esse trabalhado aqui, metalacê. Inspiração Boteca Vêneta. E dentro, ela é muito simples. É feita assim. Tem só essa parte, esse bolsinho aqui. O material ótimo, de boa qualidade. Como vocês sabem, que são a maioria dos materiais da Zara. E o preço dela está R$ 25,95. Essas bolsas aqui, gente, tem elas em várias cores. Ao menos até hoje. Até hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu tinha olhado no site. Hoje é dia 11. Eu vou carregar esse vídeo exatamente hoje, dia 11. E até hoje, não tinha essa bolsa aqui no saldo. E se entrar, eu acredito que não vai dar pra ninguém. Porque elas já na loja esgotaram sem estar em saldo. Vocês imaginem se elas entram no site. É super linda. E depois, gente, tem essa corrente bem grossa. Que eu acho super chique. Na cor dourada, que vocês sabem que amo. Acho ela super chique. Fashionista, moderna, belíssima, gente. Muito, muito linda. Super amei. Quero ela em outras cores. Principalmente no verde, gente. Eu quero ela na cor verde. Mas ainda não comprei. Talvez, para o próximo vídeo de comprinhas, eu já vou ter comprado ela. Porque estou com medo de ficar sem. E vocês já me digam aqui nos comentários se vocês estão gostando. E qual é a peça preferida de vocês. Eu preciso que vocês interajam. Porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante. E vai mandar ele pra outras pessoas. Não deixem de comentar aqui embaixo. Por favor, gente. Não esqueçam de comentar. E vamos já passando, gente. Pra outro pacotinho. Que é esse daqui. E esse pacote aqui tem uma história. Porque essa peça que está aqui dentro. Eu queria ela antes dos saldos. E ela tinha esgotado. E eu tinha feito pedido pra quando chegasse. Gente, já fazia mais de um mês que eu tinha feito o pedido. E não tinha chegado mais essa peça aqui. No mesmo dia assim que começou os saldos. Depois que eu tinha feito as primeiras compras. Chegou a mensagem que tinha ela. Quando eu entrei no aplicativo, gente. Tinha um tamanho S e um tamanho M. Eu corri e comprei. Mas tem um problema. Não sei se vai me servir. Eu comprei ela pra combinar e fazer um conjuntinho com o blazer. Que eu comprei nos saldos passados. Que agora quando eu for provar, eu vou mostrar pra vocês. Tá certo? Já vou dizendo. Que vocês já podem imaginar. Que é aquela peça que amo. Que é uma... Exatamente. Uma calça de alfaiataria. Vamos torcer, gente. Pra que dê certo. Porque a do blazer. A original que era do blazer. Não consegui comprar no saldo passado. Porque esgotou rapidinho. E eu acredito que essa vai dar certo. Que seja da mesma cor. E vamos esperar que o tamanho também dê certo. Se não dê certo, com muita pena, com muita dor no coração, eu vou devolver. E vamos lá, gente. Vamos ver. Vamos ver. Adoro abrir aqui com vocês. Adoro ter a surpresa junto com vocês. Vocês já viram muito a minha carinha de felicidade. Mas também já viram muito a minha carinha de decepção. Não é quando estou abrindo esses pacotinhos. E vamos ver, gente. Uau! A cor. Já estou vendo que é igual. Porque ele está aqui na minha frente. Inclusive, eu vou provar. Aliás, eu vou pegar pra mostrar pra vocês. E depois eu vou provar. E vamos lá. Olhem, gente. Vocês lembram o blazer que comprei dessa cor aqui? A cor eu já vi que é igual. Vamos ver se o tamanho vai dar certo. E... Ai, que linda. Linda, 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 linda. Gente, muito linda. Ai, gente. Não me controlo. Gente. Que linda. Que linda. A cintura é um pouco fininha, não é? Mas, mas... Vamos pensar positivo que vai dar certo. E é... Tantã! Olhem, gente. Que linda. Tem vários... Eu tenho outra dessa cor... Não, desse modelo na cor rosa. Vocês sabem que esse modelo... Essa parte aqui de cima... É uma... É um dos modelos que agora está bombando na Zara. Toda coleção tem. Tanto coleção de verão, quanto coleção de inverno. E essa daqui é uma calça de alfaiataria. Crópede. Ela tem esses bolsos que são feitos, hein, gente? Tem essa parte de pinças na frente. Tem esse detalhe aqui maravilhoso na parte de trás. E ela é... Crópede larguinha. Uau! Como vocês sabem que... Adoro! Gente, veste muito, muito bem. A minha rosa também é uma S. Vamos ver se vai dar certo. Eu ainda tinha ficado na dúvida. Se pegava ela S ou se pegava M. Resolvi pegar essa. Espero que não fique marcando nessa parte aqui. E essa, gente, é a calça linda. Acabamento nota 10. E ela, gente, eu comprei sim descontado. O preço original era R$29,95. Quando eu tinha feito o pedido dela, era R$29,95. Quando chegou a mensagem, já quando eu tinha iniciado o saldo, foi R$19,95. E é um tamanho P. E deixa eu pegar, gente, o blazer pra mostrar pra vocês. Meninas, na verdade, vendo as duas peças juntas aqui, fiquei um pouco decepcionada. Porque o tom da calça é um pouquinho mais claro do que o tom do blazer. Sim, se pode sempre fazer um monocromático. Mas fiquei um pouco decepcionada. Vamos ver vestida. O blazer, gente, é esse daqui, que foi do saldo passado. Que vocês sabem aí, vocês já viram no vídeo de comprinhas. E essa é a calça. Olhem como ela é um tom um pouco mais clara. Não sei se é a luz, mas eu estou vendo, gente, veramente mais claro. Esse daqui é mais vinho. Ai, gente, fiquei triste. E aí? O que vocês acham? É mais claro? Ou é a luz? Ai, eu estou achando mais claro. Estou achando mais claro. Eu pensava que fosse exatamente a mesma cor. Vamos ver, gente. Eu vou provar e vamos ver. Acho que vai ficar legal também os dois juntos. Mas eu teria preferido que fosse a mesma cor do blazer. Vamos provar. E aí? E aí? E aí? Gente, está um calor. Um calor. E eu não posso nem ligar o ar-condicionado porque vai ficar fazendo barulho aqui. Então, se vocês virem que eu estou já um pouco brilhosinha. Gente, é calor mesmo. É suor. Está muito, muito, muito quente aqui hoje. E voltando para o blazer, o que vocês acharam, gente? Ficou muito diferente a cor da calça para o blazer? Eu achei que a calça é um tom mais claro. Sim, é um tom mais claro do que o blazer. Mas ainda estou na dúvida se vou ficar ou se vou devolver. Porque eu já tenho bastante calça de alfaiataria, gente. Apesar de não ter dessa cor, eu tenho bastante calças e não sei. Fiquei um pouco tristinha porque eu esperava que fosse a mesma cor. Mas me digam vocês, decidam por mim ou me ajudem a decidir? Deixem inscrito aqui no comentário se eu fico com ela ou se eu devolvo, gente. Deixem inscrito aqui se eu fico ou se eu devolvo. Eu estou com dúvida. Estou com bastante dúvida. Mas vamos ver. Ainda tenho tempo para decidir. E vamos ver o próximo item. Aliás, os próximos. Porque eu estou, gente, com essa caixona aqui. Está bastante pesada. E aqui dentro... E aqui dentro... E aqui dentro também tem umas pecinhas muito, muito, muito chiquetinhas. Mas eu também não sei se vão me servir, se eu vou ficar, se eu não vou ficar. Vamos abrir, gente. Vamos abrir que eu estou curiosa já para ver. Eu sei que tem uma peça aqui que eu sou muito, muito, muito ansiosa para ver ela. Espero que me sirva, gente. Espero que me sirva. É incrível, mas está aberta. Vamos. Gente, está aberta. E aí... E aí... E aí...